Com sua calcinha, o velho usando o cansaço Fechava espaço para o que vinha O pai que brindava com o filho Teve a paciência que a mão não tinha A mulher debaixo da ponte Brilhou-se na fonte e sentiu-se rainha O guarda guardou a espingarda Lembrou-se da fada, ficou a paz O larapou, o pão, o troco d'água de coco e do caldo de cana Madame desceu do tamando, também vestiu branco E foi pra caravana O cheiro é seu desengano Esperar mais um ano em Copacabana Saíam de todos os lares, das casas, dos bares e dos edifícios Dezenas, centenas, milhares, dos morros, dos mares, cadeias e hospícios Novenas seguindo sem pressa, fazendo promessa pra vencer os vícios Deixando pros deuses manjares, usando cocares como sacrifício E vinham de todos os lados, banheiros suados, cigandos, megeras Um tempo inteiro em polvorosa Cheio de pó, pura, mate, atmosfera Portejos de corpos surrados Desejos portados Bons e quimeras Eu sempre me vi diferente Vindo aquela gente É que vi que não era Relógios piscaram mais lentos Aos olhos atentos O Cristo Redentor Cascadas de corpos Catapentos de cores Repentos de paz e calor Por um segundo não houve no mundo Ninguém era lindo E os lejos brindando em meu rosto Uma lágrima fria Com gosto de amor E os lejos brindan em meu rosto Comлиco Emigatou Camarca Amém. Amém.